Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser. Pois é, hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein, de gerar muita receita. Vamos pras brincadeirinhas! Ah, já rolaram as preliminares, agora a gente vai brincar, né, gente? Exatamente. E vamos brincar sabe de quê, meu amor? De terapeutas do amor. Ai, eu adoro esse quadro. Pegamos algumas frases... Da internet, essas frases são reais, são perguntas reais de pessoas reais. E a gente queria que vocês dessem conselhos amorosos com essas pessoas. Lembrando, gente, que olha só, esses conselhos vocês não precisam levar pra vida, tá? Se tiverem aí com alguma questão e tal, procura um especialista, tá? Um profissional. É isso. Brochei, e agora? Não, é melhor o Dudu. E aí, Dudu? Brochô, aja com naturalidade, siga em frente. Cara, o programa tá difícil pro Dudu. Apresenta as cartas que tem na manga, ó. É o chinesinho do pratinho aqui, ó. Vem aqui, vai ali, balança aqui e, ó, corre na paralela. Cara, mas você também botou ele na roupa, você podia ajudar também. Mas como? Eu, a Berlinda sou. Mas ele arrasou. Ele arrasou. Ele arrasou. Ele arrasou. Ele arrasou. Ele arrasou. Brochou, Manu. Eu não tenho lugar de fala, cara. Vou falar sobre isso. Mas já, provavelmente, alguém já brochou com você. Apesar de ser... Ah, ou nunca, a Carolina Dickmann. Ninguém nunca... Não faz a Nicole Balls aqui, não. Óbvio, cara. Para, para, para. Uma salva de palmas pra Carolina Dickmann. Não. Para. Era pra ter brochado, não tô entendendo. Gente, só a Carolina e a Nicole Balls, né? Que falou aqui também que ninguém brochou. Mas nem seu marido nunca. Gente, um dia que... Sei lá. Tipo, sei lá. Uma salva de palmas pro Thiago. Uma salva de palmas pro Thiago. Que aí, gente? Uma salva de palmas. Enfim, pros três namorados. Ex-namorados e a Carolina. Meu Deus, gente. Tem o Thiago e outros dois. Pegou quase ninguém. Pra segunda, vamos lá. É normal eu ter sonhos eróticos com a mesma pessoa com frequência? Você vai dizer que é, cara. É achar que você nunca teve sonho erótico. Claro que já tive. E eu acho normal a pessoa ter... Porque, né? É num lugar onde a fantasia da pessoa vai. É, não tem como controlar. Já tive sonhos eróticos pontuais. Frequentes não com a mesma pessoa. Pontuais. Mas já me confessaram sonhos eróticos comigo. Tem me confessado. As pessoas me confessam. Tá rolando muito, sim. Mas eu não sei por quê. Não sabe. Mas não sei por quê exatamente nesse momento. Isso é uma cantada, cara. Ah, só pode ser. É uma cantadinha, só pode ser. E aí, se a pessoa fala que tá tendo sonhos eróticos com você e tal... Depende da minha intenção de rebote. Se eu decidir investir, eu falo, poxa... E aí, como é que foi? Me fala um pouquinho mais desse sonho. Posso fazer melhor. Ou então... É mesmo. Poxa. Maneiro, hein? Será que não foi um pesadelo? Foi bom. Foi ruim. Que bom esse sonho. Já foi, né? É, obrigado. Vamos pra próxima agora. Vai, vai. Como dizer pra minha namorada que o sexo oral dela é ruim? Eu sou uma pessoa muito da sinceridade. Então, assim, se estiver fazendo um negócio que eu não tô gostando, eu falo, amor, vamos... Troca, troca. Parou, parou. Parou, 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 parou. Mas também não aprende. Não aprende o quê? Se a pessoa tá fazendo errado. Olha que importante, ó. Olha que importante. Se a pessoa tá fazendo errado. Sai, sai, sai. A pessoa não vai aprender. Às vezes não é errado. Às vezes, no dia também é... Não encaixou. É, não encaixou naquele dia. Ou então, naquele dia, você não tá também afim. Mas e se, frequentemente, o negócio ali não tá legal? Ah, eu não tava nem namorando com essa pessoa. Pois é, isso... Isso é importante. Olha, eu não tava nem namorando com essa pessoa. Isso, na verdade, é a bifurcação. É. Depende do tempo. É, depende do tempo. Ah, Dudu! A gente é o quê? Levanta o corte, porra! Toma! Porque, assim, tudo... Se for uma coisa ali que... Toma a sua batida, tá? Você tá bebendo o meu risco. Por favor, a gente tá... Se for uma coisa que acaba a curto prazo, sei lá, se for um encontro... Agora, namorar, uma coisa a longo prazo, tem que ser... Tem que ter um pouco de didática, tem que ter uma conversa. Falar, olha... Tem que dar uma tensão, né? Olha esse dente! Tem que dar uma tensão, né? Tem que dar uma tensão, né? Olha esse dente, sei lá. Um pouquinho mais assim, um pouquinho mais devagar. Ando com a libido muito baixa. Vocês têm alguma dica de como dar um gás? Eita! Eita! Será que... Primeiro, vamos ver os hormônios como é que estão, né? É, isso é importante. Fazer exames. Fazer exames. Tem uma coisa química também. Tem uma coisa química. E é fundamental, química. Mas eu acho que tem momentos... Eu que sou casada há 20 anos, é óbvio que você tem momentos que você tá muito mais sexual, querendo transar muito mais, e momentos que você... E eu acho muito importante você, primeiro, respeitar. Porque a gente não é máquina, né? A gente não é... Principalmente mulheres, são seres hormonais. Durante o mês, a gente passa pelo céu e pelo inferno. Depois, entender em que momento que a relação tá, né? Às vezes também tem a ver mais com a relação até do que com você. Às vezes vocês estão... O casal tá num momento... Desconectados. Mais desconectado. Isso acontece muito. E desejo não é uma coisa que se controla. É. Exatamente. Desejo não se controla. Você não livre de vida. A gente não é isso. Desejo não se controla. Mas eu não sei. O que vocês acham? É uma curiosidade, assim. Qual é o grau de relevância do sexo na relação? Porque eu, por exemplo, eu vejo o sexo como uma coisa super importante. E acho que talvez essa seja uma das maiores questões num relacionamento a super longo prazo. Como lidar com a qualidade do sexo a longo prazo? Isso é uma grande questão. Eu acho que no caso de muitos anos... Eu tô há 15 anos com o Bruno, você há 20. São ciclos, né? E acho que o sexo não é o determinante neste momento. Existem ciclos... Eu acho que ele é muito importante na relação, mas ele não tem a mesma importância sempre. Exatamente. Em alguns momentos você tem que saber que o sexo não é aquilo que vai guiar. E vão ter momentos onde ele tá com mais tesão e eu não. Ou então eu sou. E a gente vai ter que se entender. E é isso, olha, eu não tô num momento muito assim. E ele vai respeitar. E vice-versa. Eu tenho muito tesão em intimidade. Quanto mais intimidade... Intimidade é tudo, cara. Eu vou ficando com tesão naquilo. Com certeza. É óbvio que eu sou uma mulher de casamentos longos. Porque, assim, cada vez... Intimidade é o que te interessa, é. Eu tô ligada nisso. Eu acho também. Intimidade é um objeto do desejo. Eu não tenho tesão em milhões de outras coisas, entendeu? É o amadurecimento da relação, do casal, né? Onde você se aprofunda. O relacionamento. É onde você se aprofunda. Total. Eu sempre falo que... Total. Muito bom. Os momentos que eu fico com mais tesão no Bruno, é quando o Bruno tá mais conectado com a família, com as crianças, comigo. Eu fico completamente apaixonada por ele, quando ele tá nesse momento. Então, é... Isso dá tesão, né? Isso dá tesão. É uma coisa que muita gente não dá tesão e isso dá. Exatamente. A gente é sempre parado por dois dias. Por isso que eu faço questão de buscar as crianças na escola, levar. Fazer merenda. Eu faço questão. Quando tiver afim, entendeu? Faz a merenda. Tá rindo? Eu sempre quis pegar alguém e quando finalmente chegamos na hora H, a pessoa tava com as partes íntimas fedendo. Puta. Eu devo encarar ou caio fora. Não, mas toma um banho, porra. É... Vamos no banheiro, amorzinho. Que banho? Eu nunca mais queria ver na vida. Ah, mas vai que vale a pena. Não vale. Não, é igual o bombom com a embalagem bonita. Ah, meu irmão. Eu ia dar um banho. Vai que demorou pra caramba. Sempre quis. E o chocolate é amargo. Você não sabe da situação. Às vezes a pessoa tava na academia, tava treinando... Exatamente. O chocolate é amargo. O bombom é lindo. Aí você abre... Banho? Não, não. Não é regra. Às vezes o banho não resolve. Na hora banho, tomar um banho... Às vezes o banho não resolve. É o famoso lava-jás. O banho é uma oportunidade que você dá pra pessoa. Então, tem gente até que se adianta. É, você tá sendo legal. Eu vou tomar um banho e já venho aí. Não, eu... Coisa em peso. Gente, tudo depende da situação. Não, eu vou te confessar que eu também... A pessoa não saiu, entendeu, pra encontrar. Não foi um... De repente saiu da academia, encontrou, esbarrou, foi conversar, papo... Aí não tá na hora de trânsito.